Oi pessoal, tudo bem? Hoje é um dia muito, muito, muito especial. Na verdade foi ontem de madrugada, e aí eu guardei. Isso é coisa de mãe, tipo, faz umas coisas meio nojentinhas. Mas ontem de madrugada caiu o umbiguinho dele. Ontem ele estava com uma semana e um dia, e já caiu o umbigo. Ah, eu da Vitória não lembro, não sei se foi com 10 dias, 12 dias, mas caiu o umbiguinho dele. É nojentinho, galera, mas é o máximo. Essa parte aqui é um clipe que o hospital coloca, né? É uma prensa que eles prendem, e essa parte pretinha é o umbigo, mas é muito legal. E sabe o que eu pensei? Até fiquei emocionada, eu falei, agora ele não faz parte de mim mesmo, tipo, acabou. O pedacinho que tinha do meu corpo nele, acabou. Agora ele é do mundo. Eu só prestei atenção na última parte da viagem. Mas é sério, amor, pensa. Ele saiu de mim, acordando, acabou. Ah, o DNA? Não, mas era uma parte minha. Então, acabou. E o leite que está dando para ele, que ele está digerindo. Mas é emprestado, não é minha. Não, é diferente. Aqui nos Estados Unidos, a orientação é um pouco diferente do Brasil. Eles falam para você não dar banho de imersão no nenê até o umbigo cair. Então, nessa semana inteira, eu tenho dado banho de gato. Eu posso até mostrar depois como eu dou esse banho de gato nele, que é mais com paninho e tal, sem colocar ele inteiro na banheira. E com a Vitória foi a mesma coisa. Eu só coloquei ela inteira na banheira depois que o umbigo caiu. Então, hoje é o grande dia de dar o primeiro banho de verdade. Acho que ele vai sentir outra pessoa, né? No próprio hospital, a enfermeira deu esse banho de gato, assim, a gente lavou o cabelo. Eu já lavei o cabelo dele várias vezes na pia mesmo, né? Assim, com a mãozinha. Mas o corpo inteiro na água ainda não. Então, a gente vai fazer isso hoje. Oh, meu amor! Pronto, a gente vai limpar você, tirar a fraldinha suja. E a gente vai tomar banho. Esse é o primeiro banho na sua vida. De verdade, né? Sem ser banho de gato. O desafio com meninos é bem diferente das meninas. Acho que umas cinco vezes já que eu tava trocando ele, ele fez xixi por toda parte e eu... Ah! Não sabia o que fazer. Aí eu sempre coloco o paninho e decido agora em cima pra conter melhor. E toda vez que eu tô trocando, ele vai fazendo coisas ao longo do caminho. Então, é sempre uma bagunça. A gente já trocou esse trocador umas três vezes, porque sujou. E como ele fez o número dois, eu tô limpando primeiro, né? Pra não ir na água. Aí eu vou enrolar ele num cobertorzinho super quentinho, pra ele não ter solução e ficar bem. Vamos tomar um banhinho? Vamos? Vamos? Você já tá falando? Você tá com frio, né, mamãe? Eu sou muito friorento. Eu sou... Ai, que boquinha. Assim você corta o meu coração. Assim você corta o meu coração. Vem cá, vamos tirar assim. 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 É, meu amor. Vamos ver o umbiguinho como tá? Vamos? Hã? Cadê? Cadê, minha menina? Ai, tá peladão. Tá peladão. Ai, meu amor. Meu amor. Você não gosta. Ela não gosta, pessoal. Eu tenho frio. Eu sou um menino friorente. Eu sei, minha amor. Ai, meu Deus do céu. Vamos fazer a primeira vez. Ó, a gente colocou a banheira dentro da pia. Eu sei que vocês vão falar, Ai, meu Deus, é a pia. Mas é um lugar que é uma boa altura. Tá limpinha a banheira, então não tá na pia, né? E a gente vai lavar a cabecinha primeiro. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu tô toda atrapalhada aqui, sabia? Eu tô tentando descobrir a melhor forma. Eu vou lavar a primeira cabecinha. Não, 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 não. Porque a água tá limpinha. Sim, né? Olha, o que tá acontecendo, mamãe? O que tá acontecendo? E eu também quero lavar o olhinho dele. Porque o olhinho dele tá bem sujo. Que eu contei pra vocês no vlog. O canal lacrimal dele tá entupido. E aí tem que limpar. E também não pode passar o mesmo algodão várias vezes. Então você passa uma vez só e já vira o lado. Pronto. Ele tá até acostumado já. Né, filhinho? Ai, que delícia. Vamos pegar o sabonete? Sabonete de recém-nascido. Ai, que delícia. Nem dá pra acreditar. Nem dá pra acreditar que isso tá acontecendo. Meu cabelo, sim, né? Porque você já lavou. Lava assim. E já vou me enchar com a raça. Muito. Ai, que delícia, mamãe. Que delícia, mamãe. Vira assim pra mamãe. Paninho limpo. Assim. Ai, meu Deus do céu. Tem um monte de pelinha, né? Tá cheio de pelinha. Você tá bem? Você tá bem? O cara dele, tipo... Não sei, mamãe. Eu acho que você tá meio atrapalhada. Né? Uhum. Ele tá todo descascando ainda. Vamos secar a cabecinha e pôr o chapéuzinho. Vamos? Vamos pra você ficar quentinho e não espirrar. E nem ter solução. Põe a touquinha pra ficar quentinha. Hum... Amor de hoje do céu. Agora. Agora é a hora da verdade. Agora. Um momento tão esperado. Eu sei. É novidade. É novidade. É novidade. Você quer a peita? Você quer a peita? Quer? Lavar o mantinho. Ó. Aqui. Pronto. Você gosta dessa posição? É. Fica mais gostoso? De ficar de sapinho? Lavar a bolonça. Amor. Molhou a touquinha dele. Não adiantou nada, né amor? Não adiantou nada a mamãe atrapalhada. Hum? É. Fala a primeira vez. É assim. A gente não conhece. Não sabe o que que é. Uhum. Ela também chorou, viu amor? Ela chorou bastante. Mas agora é a coisa favorita dela. É a água. E você vai ficar com a gente na água. Na piscina, na banheira. É isso aí. Lavamos todas as partes. Bumbum. Partezinha íntima. Pezinho. Você gostou de ficar de sapinho? É? A vovó tá pronta? A vovó tá pronta? Prontinho. Ai, a vovó tá pronta. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Vamos tirar esse aqui pra molhar. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vamos pôr a touquinha quentinha. Você achou a mãozinha? Achou? Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ah, eu não gosto de passar frio, mamãe. Agora põe a touquinha de lã. Que fica mais gostosinho. Pronto, 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 pronto. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Vamos pôr a fralda. Isso. Tem que pôr a fralda porque a gente fica morgando aqui. Quer apetar? Nossa, eu tô morrendo de calor. Você fica segurando assim, apoia as costas. Bom, por isso que eu quis dar na pia, porque pelo menos fica mais na nossa altura do que ficar abaixando, principalmente pós-parto. Secar bonitinho. Põe a fralda. Ainda tem um pedacinho, mas eu tenho medo de arrancar. Ah, saiu. É, só secar. Olha aqui, ó. Só com o cotonetezinho. Já saiu, ó. Que legal. Ai, que bonitinho. Você não é um exercício nascido. Meu Deus, que coisa linda. Tá lindinha. Vamos pôr a meinha. É o pé e a cabeça, né? As extremidades que ficam com frio. E a mão também. Faz a mãozinha dele ficar gelada. Né? É tão pequenininho. Vamos pôr a meinha. A meinha. A outra meinha. Olha, tá roxinho o pé dele ainda. Mas isso... Ah, vai. Pronto. Pôr a roupinha quentinha, tá bom? Tá bom? Pensar que toda essa pelinha tava dentro da minha barriga. E tudo isso aqui vai saindo aos poucos. A mão tá úmida. Esse barulhinho da espeta é o melhor. Você quer guardar e congelar a água do primeiro banho dele? Eu, tipo... É uma olhinha assim, sério? Quer guardar tudo? Vamos. Vamos pôr o cotoco do umbigo num quadro? Hum. Fazer um correntinha igual fazia com dente. É. Vamos pôr o seu umbigo na corrente? Dá pra vovó? Ah, me dá o dente, vai. O umbigo pode ficar pra mamãe. Agora o bracinho. Você tá bem aí, amor? Assim, dá a mãozinha. Ah, você tá fresquinho. Nossa. Mas, ó, o pescocinho tá úmido ainda. Uhum. E tem tantas dobrinhas. Tantas dobrinhas. Agora vamos tirar a toalha molhada. Ó, amorzinho. Ó, sim. Pronto, pronto. Tira a toalha molhada. Normalmente, né, a gente dá banho na Vi. Sempre deu de pequenininha à noite antes de dormir. Mas como é o primeiro banho, né, eu queria dar durante o dia mesmo pra até pegar o jeito e tudo. Ver como que ele fica, né? Porque é tudo novidade. Mas logo, logo a gente já vai entrar numa rotina de dar banho à noite antes de dormir. Dá, meu amor. Né? Ou quando tiver explosões, que banhos são necessários. Vamos pôr o macacãozinho. Dá a mãozinha. Dá a mãozinha. Dá a mãozinha. Banho de brasileiro, vamos dizer assim. E tá pronto? Tá cheirinhozinho. Parece que tá descascando eu mais ainda, tadinho. Mas vai ficar assim. Mas agora eu tô bem. Agora eu tô bem. Tô perfeito. Obrigada por passar essa experiência comigo. Experiência tão importante das nossas vidas de banho. Mas é isso, pessoal. Por mais que eu seja o segundo filho, a gente tá sempre aprendendo e pegando o jeito de novo. E é isso aí. Agora começa a rotina normal do banho e definitivamente estamos cortados. Acabou o cordão umbilical. Um beijo enorme. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.